E na semana em que a gente celebra os povos indígenas, Valesca Falci selecionou para a coluna primeira mão a música feita pelos nativos do nosso Brasil. Atualmente a música indígena não se restringe ao seu uso ritualístico e isolado no interior das comunidades. Artistas nativos de diferentes etnias buscam seu espaço entre a divulgação nacional e internacional da resistência dos povos indígenas do Brasil. E na coluna de hoje eu vou indicar alguns nomes da música indígena brasileira que você precisa ficar de ouvidos abertos. Considerado o primeiro grupo de rap indígena do Brasil, o Bro MCs surgiu entre as aldeias de Jaguapiru e Bororó. Os quatro músicos da etnia Guarani Kayová e naturais de Dourados no Mato Grosso do Sul misturam Guarani e português em rimas que pautam a identidade indígena e o direito pela terra. Mas também discutem temáticas como o consumo de drogas e os altos índices de suicídio no interior das aldeias. O Numi MC é considerado o primeiro indígena artista de rap solo do país. Ele vive na aldeia Krukutu, na zona sul de São Paulo. O artista lançou em 2017 o álbum My Blood is Red, com composições em português e Guarani que falam sobre a sua história e a do seu povo. A memória, pega no laço e você sabe a história, legalizam o genocídio, chamam de pardos pra embranquecer... Tem outro nome do rap indígena. É Kay Guajajara, que inclusive eu já falei dela aqui na coluna em primeira mão. Ela é cantora, compositora, atriz, autora e ativista indígena brasileira. Ela cresceu no complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, onde a mãe se refugiou depois de sair do Maranhão, onde morava em uma aldeia não demarcada. E o conflito com os madeireiros era constante. Kay Guajajara misturou as influências com a música da periferia e fundou o grupo de rap Crônicos, que denunciava, nas letras, as violências vividas na Comunidade da Maré. Outro estilo presente é o sertanejo. Você não esperava, né? Ademilson Umutina é um cantor e compositor indígena que vive na Aldeia Bacalana, em Barra dos Bugres, no Mato Grosso. Um dos principais representantes da música sertaneja indígena, o artista canta memórias e valores ancestrais a fim de resgatar a cultura tradicional do povo Umutina. Tem até música indígena heavy metal. Formada em 2008, a banda Arandu, Aracuá, foi o primeiro grupo indígena brasileiro a cantar heavy metal em tupi-guarani. O grupo investe em arranjos que mistura um som pesado do metal com as sonoridades e elementos dos ritmos folclóricos brasileiros presentes no uso da viola caipira e de instrumentos indígenas. Dijuena Tikuna é uma cantora e compositora jornalista indígena da etnia Tikuna. Ela nasceu na aldeia Umariaçu II, em Tabatinga, no Amazonas, na região com Colômbia e Peru, bem na fronteira. Ela cantou o hino nacional na língua Tikuna na abertura das Olimpíadas de 2016 e no ano seguinte lançou o primeiro álbum, Tcha Tchiani. Em suas canções, Dijuena Tikuna canta a força de seu povo e clama pela resistência dos povos indígenas. Já Nori Kayapó faz parte da etnia Kayapó e vive em uma terra indígena no município de Novo Progresso, no Pará. Nori é pioneiro do funk indígena no país e tornou-se conhecido em sua região após lançar o álbum Rina Rina. Agora vamos falar de Sonicine Mavucine. Criado por iniciativa de Lapa, indígena da etnia Walapiti, Sonicine Mavuticine é um nome difícil. Investe em sonoridades que misturam elementos da música indígena com o reggae. E pra fechar a coluna primeira mão de hoje não podia faltar o nome de Catu Mirim. Ela é filha biológica de um homem do povo Boé Bororó e foi adotada por um casal de não indígena aos 11 meses de cidade. Em 2017 ela teve suas raízes reconhecidas pelo povo Guarani Mibiá e por lá foi batizada como Catu Mirim. O trabalho musical de Catu passa pelo rap e pelo trap em canções que debatem demarcação de terras, a ancestralidade, a vida dos povos indígenas e a sobrevivência de sua cultura no Brasil. Então tá aí, fica a dica pra todos os estilos musicais, tem trabalhos indígenas de artistas indígenas e viva os povos indígenas. Semana que vem eu tô de volta com mais uma coluna primeira mão. Um beijo e até lá!